Beleza, hoje vou mostrar o vídeo de DVDs Ó, esse aqui é o DVD A Vida de Galizia, volume 1 Ó Olha Preto É como um monte, preto Agora Cocoricó, volume 2 Tá vendo? O que não se chama a música, não sabe cantar DVD Galizia, e a sua turma Ó Tá vendo? É tudo de branco, tudo branco DVD Galizia, e a sua turma Tá vendo? É tudo de azul, tudo azul DVD Galizia 3 Ó Dunsofala Sabe por quê? Galinha pitadinha Tá vendo? Tá vendo? Bem legal DVD Galizia 4 Ó Como é? Tá vendo? DVD Galizia 10 anos Ó Ou esse é o aniversário Tá vendo? DVD Galizia 10 anos A sua turminha Ó É Tá vendo? DVD Galizia 10 anos A sua turminha De novo Ó É Tá vendo? A fuga das galinhas Ó Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Faltar mais dois Você tem que dar tempo De novo a fuga das galinhas Ó Esse é Tá vendo? É tudo de branco Tudo branco Tudo branco Na verdade Bons de pico Em 3D Ó Os meus picos Ó Ó Isso aí pessoal Vocês gostaram E tchau Dê seu like